Nesta quarta de final, com vocês, a equipe da NAVI! Você pode fazer simplesmente um vídeo, por favor, fazer um vídeo antes que as pessoas querem morrer, porque as pessoas estão direto e estão tentando não se eu gostar de você. Mas eu acho que Simplê é só tentar ir para isso. ajes eu acho que você pode ver com ele, ele quer dizer, ele quer ser mais ou menos. Ele está ligando ele, ele está colocando suas minhas mãos na sua ear. E vamos ver como é que tão escritas. e aí E aí o 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